Música Teve início ontem e segue até o próximo dia 27 mais uma edição do Interclasse da Escola Tancredo de Almeida Neves. A competição se divide em duas categorias, masculino e feminino, do sexto ao terceiro ano. De acordo com o professor de educação física, que é um dos responsáveis pelo Interclasse, o evento é uma forma de promover uma interação entre os alunos, além de incentivar a prática de esportes. Com certeza, o principal objetivo é esse, de você promover para que todos os atletas tenham oportunidade de disputar nessa modalidade de futsal e ao mesmo tempo a gente poder escolher eles para participar do JOER. Há pelo menos 14 anos a competição é realizada. O professor diz que todos os anos os alunos esperam com ansiedade a realização do evento. Ah, é uma ansiedade incrível. Você pode ver ali dentro da quadra que é uma euforia em tamanho, né? Eles ficam o tempo todo e quando é que começa, tal, tal, tal. E a gente tem que fazer logo no começo do ano, que é justamente para poder escolher o pessoal também, né? Quem não participou dentro da quadra, fora dela, fez parte da torcida pelas suas respectivas salas. O evento é tido também como uma oportunidade para os alunos mostrarem talento com a bola. É uma oportunidade que nós damos a eles para ao mesmo tempo praticar o disputo e ao mesmo tempo também a gente define quem tem mais aptidão para poder a gente fazer a nossa seleção aqui, né? As competições estão sendo realizadas pela manhã, tarde e noite. Mais de 60 times participam do Interclasse. Legenda Adriana Zanotto